Olá, torcedor gremista. Bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube História Grêmio. Hoje, completa 72 anos, um dos maiores goleiros do futebol brasileiro e um jogador de grande destaque e importância no nosso Grêmio. Hoje, faz 72 anos, Emerson Leão, nascido no dia 11 de junho de 1949. Leão que começou sua carreira no Clube da Cidade, o Comercial. Depois, foi por Palmeiras, onde teve grande destaque chegando na seleção brasileira. Depois da Copa do Mundo de 78, foi ao Vasco da Gama. E, em 80, veio para o Grêmio. Leão que jogou mais de 100 partidas com a seleção brasileira, chegando a defender o arco brasileiro por quase 10 anos. Quando veio ao Grêmio, Leão estreou na partida de reinauguração do Estádio Olímpico, no dia 21 de 6 de 1980. Aqui, ele foi campeão gaúcho e um dos grandes nomes que levaram o Grêmio ao primeiro título nacional em 1981. Naquela época, Leão exercia uma fortíssima liderança no plantel de jogadores. E foi de extrema importância para aquela conquista. O Grêmio que, naquela temporada, passou por alguns reveses no Campeonato Brasileiro. Mas, com a ajuda e a influência de Leão e também de outros líderes, o Grêmio conseguiu conquistar o nosso primeiro título nacional. Leão ficou no Grêmio por dois anos, saindo do clube em 82. Quando foi para o Corinthians, depois novamente retornou ao Palmeiras, encerrando a sua carreira no Esporte Recife. Leão, depois de encerrar a carreira, virou treinador de futebol. Passou por inúmeros clubes, inclusive pelo Grêmio. Leão esteve por aqui nos anos 2000. Mas, infelizmente, teve uma rápida passagem, não dando muito certo no Grêmio como treinador de futebol. No entanto, vale aqui a lembrança desta data, porque Leão é um nome extremamente representativo para nós gremistas, um dos maiores arqueiros que o Grêmio já teve em toda sua existência. Um grande abraço e até o próximo vídeo.